E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Eurípedes, estamos entrando aí nas semanas 4 e 5, parte final, né, do nosso PET aqui distribuído pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, tá certo, galera? Continuamos aqui com a nossa unidade, que é leitura e escrita, vamos descendo aqui, avaliação dos textos lidos, aí depois eu vou passar pra vocês, o conteúdo agora, baseado nas ciências e tecnologia e recapitulando, tá, galera? Vamos ver aqui, ó, recapitulando. Aqui o tema continua mesmo, né? Ó, desculpa, mesmo não, modificou que vai estar entrando aqui com relação a algumas notícias falsas, a importância de vacinar e imunizar, tá bom? Bom, aqui nesse caso, galera, ele vai retornar lá pro PET, o último PET, parece, né, não sei, com relação ao oitavo ano, e aqui ele está dizendo que você estudou um pouco sobre os avanços e pesquisas da vacina do vírus Covid-19. Eu me lembro que foi passado isso aqui para os oitavos anos, né, do ano passado, tá bom? E aqui segue a nossa leitura, tá bom, galera? A nossa leitura aqui, deixa eu me ver, vamos lá. Na nossa leitura, ele diz o seguinte, você sabia que mesmo com inúmeros avanços na ciência e pesquisa na área de imunização, mais de um milhão e meio de crianças ainda morrem por doenças que poderiam ser evitadas por meio das vacinas? Então ele já está dizendo aqui pra você que inúmeras doenças, né, aquelas que talvez sejam, que contenham comorbidade, aquela que você carrega contigo, por exemplo, asma, cardíaco, sei lá, alguma coisa assim, que determinadas vacinas, a partir do momento que você toma, existe sim uma grande melhora e evita essas mortes, tá bom? Continuando aqui, nos últimos meses ouvimos diversas opiniões sobre a vacina contra o vírus Covid-19, mas essas opiniões tinham algum embasamento de quem eram, como distinguir fato e opinião. Então, você tem lá, o que seria uma ciência exata? Será que ela dá certeza que aquilo realmente funciona? Será que ela dá certeza que aquilo não funciona? E aqui, nessa primeira parte da atividade, galerinha, a gente já vai entrar nessa atividade com relação aos direitos humanos, né, aqui ó, com relação aos direitos humanos e o acesso à saúde básica. Porém, muitas fake news, ó, fake news, vocês já conhecem, vocês já sabem, tá bom? Estão desvinculando a vacinação desse direito, que é de todos nós. Por exemplo, você vai tomar lá a sua vacina, né, aí você tem aqui logo, né, stop coronavirus today, né, pare coronavírus hoje, stop spreading fake news, né, ou seja, pare de propagar notícias falsas. Cara, mas o que seria notícia falsa? Né? Pra você pode ser uma verdade, pro outro pode ser uma mentira, entendeu? Tudo isso, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado antes de você acusar alguém de ser fake news ou que você descubra que realmente é uma fake news e você vai buscar aquilo. Ah, o coronavírus, se você tomar café quente, vai combater o coronavírus, presta atenção. Pode ser uma fake news? Com certeza pode ser uma fake news, né? Então, você tem que estudar, se obseir, verificar e tal, entendeu? Então, estão dando esse exemplo pra você poder ver o que que é quando você dissemina, né, uma notícia falsa. Então, ah, eu peguei isso aqui de algum lugar, professor. Ah, tudo bem, mas você tem que tomar muito cuidado pra esses detalhes aí, tá? E aqui você tem a nossa frase na língua inglesa. Ah, professor, eu não sei o que tá escrito aqui. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber isso aqui? Gente, eu já expliquei pra vocês, tá com dúvida do que que tá escrito na língua inglesa? Você vai pegar a frase, vai copiar ela e vai jogar lá dentro do Google Translator pra você poder trabalhar, tá bom? Vamos fazer isso? Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra descobrir o que tá escrito aqui, tá certo? Senão eu vou começar a dizer, né? Bom, eu vou fazer uma apanhada geral dessa frase aqui, só pra vocês poderem entender. Diz aqui que alguma coisa é para evitar uma propagação, tá? Algo sobre notícias falsas e que você deve conhecer os fatos, tá bom? Isso aqui é uma compreensão textual livre e não aquela compreensão textual literal, aquela que está de fato. Então vamos fazer aqui uma... o que que significa o que tá escrito aqui pra gente poder entender? Bora lá? Vamos lá no nosso Google Translator. Estamos aqui no nosso Google Translator, vamos pegar a frase, vamos jogar aqui e lá você vai ver a que tá escrito. Olha só. Para evitar... olha isso aqui, ó. Para evitar a propagação de notícias falsas, é importante conhecer os fatos. Então você já sabe o que que significa essa frase na língua inglesa, tudo bem? Tranquilo, né pessoal? Isso aqui é pra você poder entender. Ah, eu tô com dúvida, eu não sei falar inglês e tal. Galera, vamos usar todas as ferramentas que a gente tem? Bora lá voltar pra nossa lição? Ok. De volta aqui a nossa lição, ele já fala o que essa imagem e palavras podem nos dizer. Então você tá vendo aqui... opa! Você tá vendo aqui a imagem, essas palavras, tá? Estão aqui pra mostrar pra você qual que é o significado dela. O que que ela tá querendo dizer, né? Será que é pra parar o vírus? Será que é pra parar, espalhar essas notícias falsas? Entenderam? Você vai escrever aqui embaixo, ó. Você vai escrever aqui, tá? Você vai escrever aqui, tá bom? Ah, eu vou... então quer dizer então que eu tenho que colocar conforme o enunciado aqui dessa propaganda, digamos assim, né? Que ela é mista. Ela pode ser verbal, porque tem as palavras e não verbal porque tem as imagens. Então é uma linguagem mista. Tá bom, galerinha? Aí você vai escrever com as suas palavras o que que você está entendendo aqui e o que você compreendeu sobre essa frase aqui embaixo. Tá certo, galera? Tranquilo? Sem estresse, né? Isso aqui é pra você poder entender como é que você vai fazer essa sua atividade. Vai escrever aqui, ó. Vai escrever. Pode ser em português? Pode. Posso colocar em inglês? Pode também. Outro ponto aqui importante. Leia... é... leia abaixo alguns importantes fatos sobre a vacinação e a saúde da humanidade. circule as palavras-chave, keywords, palavras-chave e escreva uma frase resumindo cada um dos fatos, ó, facts, abaixo. Então, galera, o que que você pode fazer? Aqui ele já fala, né? Aqui você tem algumas palavras, alguns fatos-chaves sobre imunização. Então, professor, eu tenho que pegar desse aqui? Não, você vai pegar o que está escrito aqui, ó. Tá? Você vai pegar o que está escrito aqui, algumas palavras-chaves e vai escrever aqui embaixo. Aí isso aqui, professor, isso aqui é um texto mais motivador, tá? Pra que você possa entender sobre o assunto principal e aí você vai escrever. Palavra-chave, por exemplo, você tem aqui, ó, imunization, você sabe o que que é imunization, tá? Uma cognata bem real aí, né? Ó, vacination, tá vendo? Aqui você tem um safest, tá? Ó, significa o que o safest? O que que você acha? Alguma coisa com relação a salvar, com relação a evitar, e aí? Você tem protect e você tem disease, né? Disease, tá bom? Então, professor, o que que é disease? Eu sei que você ia perguntar. Galera, vamos voltar de novo lá. Então, vamos pegar aqui, vamos voltar de novo lá no nosso Google Translator. Vamos aproveitar sempre essa questão 2 aqui pra gente fazer ela, tá? Voltamos aqui, ó. Então, coloquei aqui, vou alterar para a língua inglesa, vou selecionar, que eu não quero esse aqui mais, eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, disease, doença. Ah, professor, eu vejo isso muito quando eu tô jogando, né, alguns games, tal, que faz a gente pensar muito bem. Então, você já tá sabendo o que que significa disease, tá bom? Aí eu quero saber como é que fala isso na língua inglesa. Ah, você tem o som aqui, ó. Tá vendo? Ouviu, como é que ele fala? Vamos ver como é que ele fala, olha lá. Disease. Ouviu? Disease, tá? Foi o que eu falei anteriormente com vocês, tá bom? Então, eu tô ensinando pra vocês o que que a tecnologia pode agregar, tá? Vamos seguindo lá novamente, vamos voltar aqui pra nossa aula. Voltando pra nossa aula, você já tem aqui aquela palavrinha que eu expliquei, que eu falei. Temos um texto motivador. Vai fazer a mesma coisa, pode copiar e colar esse texto aqui pra você entender, pra você poder fazer a sua frase, tá bom? Aqui, o que que tá escrito, professor? Bom, você tem escrito aqui, né? Beleza, pessoal? O que que significa isso aqui, professor? Ele tá dizendo pra você o seguinte, independentemente, né? Vamos pegar a primeira pra frente aqui. Independentemente do que possa ler ou ouvir, as vacinas, né? As vacinas, então vamos pegar essa parte daqui pra frente. As vacinas produzam, né? Produzem uma resposta imune igual a produzida pela infecção natural, ou semelhante produzida pela infecção natural, mas sem os graves riscos de morte ou invalidez, né? Que é associado à infecção natural, tá certo? Então, aqui ele te deu um texto e você circulou umas palavras. Você pegou imunização, você pegou vacinação, você pegou alguma coisa que é pra salvar, você pegou proteger, ó, aí você pegou doença. Então, você pegou essas palavras e com o texto aqui, você vai montar o seu, só pra, né, você poder entender. Beleza? E aí, como é que a gente pode fazer isso, professor? Bom, vamos acionar aqui, eu vou digitar pra você uma frase baseada naquilo que tá escrito aqui, ó, tá? Aí eu vou pegar esse texto motivador, algumas palavrinhas e vou juntar com essas aqui, tá certo? Mas qual frase que eu marquei, ó, marquei imunização, vacinação, safest, né, protect, proteger e a doença, beleza? E vou tentar criar uma frase aqui baseada nesse fragmento que tá aqui, ó, nesse fragmento todinho aqui. Tranquilo? Não é que você tem que copiar, não, você tem que criar da sua cabeça. Então, vamos fazer aqui, pera lá, vamos aqui comigo. Então, vamos lá, já colocar aqui, ó, eu vou colocar, opa, eu vou colocar aqui pra que eu possa digitar o que que eu entendi, como é que eu vou juntar essas palavrinhas, né? Então, eu vou colocar aqui na língua portuguesa, vamos lá, ó, vamos supor assim, ó, as vacinas são cientificamente eficazes, então, estou dizendo que as vacinas, elas são eficazes, tá bom? Então, pois nos protegem, tem lá o protect, tá? E nos dão imunidade, tem a imunization ali, né, pessoal? Contra as doenças. Então, vocês notaram que também disease aqui, ó, tá vendo? Então, é isso aí, baseado naquilo que eu fiz. Peguei algumas palavrinhas aqui, montei a minha ideia, li o texto e coloquei ela escrita aqui na língua portuguesa, tá bom? Ah, eu gostaria de colocar na língua inglesa. Tudo bem, basta você selecionar o que tá aqui que você fez, vai lá no Google Translator e transfere para a língua inglesa, tá bom, galerinha? E assim você vai fazer com esta frase a mesma coisa que eu fiz com essa primeira aqui, ó, lembre-se, circule as keywords, né, as palavras-chave, resuma um dos fatos, né, abaixo. Então, você vai pegar essa frase aqui, circule aquelas palavras, a mesma coisa, vai circular as palavras desse fragmento aqui, ó, vai fazer a leitura dessa parte aqui toda e vai juntar essa ideia desse pequeno texto aqui com aquelas palavrinhas que você circulou, que você entende, que tá na sua cabeça, né, e você vai criar essa frase, vai colocar ela aqui embaixo, tá bom? Vai fazer toda ela, olha lá, o texto todo ele vai te pedir isso, ó, ó, tá vendo? Olha só que legal, viu? Então, esse texto aqui faz parte do de cima. E vamos aqui agora para o terceiro, né, galera? Terceiro. O que o terceiro pede aqui pra nós? Vamos ver. No terceiro aqui, pessoal, ele pede o seguinte, o que podemos fazer para evitar que fake news sobre as vacinas sejam divulgadas e para conscientizar a população sobre a importância da vacinação? Então, é uma resposta muito pessoal, tá? Vai de acordo com as experiências que você tá vivendo aí no dia a dia, tá? Com a família ou não. Vai combinar também com o que você tem de conhecimento na sua cabeça, o que você traz de conhecimento sobre isso, se você tem o hábito de fazer leitura e vai colocar a sua resposta aqui, ó, tá certo? Aí você vai colocar uma resposta aqui, né? Vamos supor que você coloque assim, a melhor forma de se evitar notícias falsas é reticências. Aí você vai colocar o que você conhece. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sem estresse? Então, vamos aqui, ó. E no number four, número quatro, ele pede para que você elabore um cartaz bilingue, né? O que é isso, bilingue? Bilingue, quando você fala duas línguas, né? Você fala duas línguas. E aí você vai colocar aqui um cartaz, tá? Que vai trazer informações que aprendeu nas mensagens, conscientização sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças graves. Você pode criar personagens, memes e até um super-herói para ajudar a alertar as pessoas quanto à importância da vacinação. Então, está dando uma sugestão aqui para vocês, ó. Então, já está puxando uma sugestão aqui, ó, tá? Utilize as redes sociais e compartilhe seu cartaz de forma virtual com amigos, familiares e comunidade. Galera, só que essa última parte aqui, essa sugestão, fica meio complicado para você, digamos assim, de você poder compartilhar, né? Porque muitos, alguns aí, às vezes, tem pouca memória no seu celular, vai dar problema e tal. Essa número quatro, para quem é meu aluno, eu vou disponibilizar isso pelo nosso Google Formulário. Para quem não é meu aluno e, às vezes, está utilizando esse material para outros professores, vai depender se o professor vai pedir para você tirar uma foto, enviar, tá? Então, você vai colocar aqui uma imagem, né? Bilingües. Você pode colocar na língua inglesa, já puxar a tradução embaixo, tá certo? E aí você vai conquistar aí, né, mais um trabalho que você vai fazer, tá bom? Então, fica aqui um abraço do professor Eurípides com essa nossa aula e vamos aguardar agora o outro volume, né, que deve estar chegando aí, tá certo? Para os meus alunos, fiquem atentos, por favor, que eu posso, já no próximo período nosso, né, elaborar umas atividades essas para que possam valer nota aí para vocês, tá bom? Vai um abração aqui do professor Eurípides.